A noite toda, não consegui dormir Vários lemurosos na mente, ela só faz realizar Pelo contrário, tá piorado, isso me faz lembrar Você, madrugada fria, perdido na solidão Minha companhia, a sua ausência Sem sua presença, reparei e penso Só pelo momento, eu te sinto por essa dor no peito Caio agafado de não ser perfeito Garota, segue o baile e fica com quem você quiser Quem vai ser é pra te entender um pé Se entrometeu onde eu não fui chamar Tinha conhecido o cara zero Mas hoje em dia conheço os errados Já te falei, não julgando, sem conhecer o cara Gelo no copo de uís É várias garrafas que eu consumo Que dói, 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 dói Não é muito pra lembrar, se voltar pra cá Acabando com a minha vida toda Eu nem sempre fui assim Eu nem sempre fui assim Por favor, tá pior, se voltar pra cá Minha companhia A sua ausência Sem sua presença Reparei bem Só pelo momento Eu te sinto foda Caio agafado de não ser perfeito Garota, segue o baile E fica com quem você quiser Quem vai ser a prática em teu pé Se entra o Betão de ouro